O que é isso? O que é isso? O que é isso? Houve um relatório, um parecer, um relatório do ministro relator, o ministro Sérgio Banhos, que concordou com o procurador-geral eleitoral e concordou com a condenação de que ele se encontra inelegível. Logo após, o Conselho Indígena, a BIP, a Associação Brasileira dos Povos Indígenas, entrou com um pedido de terceiro interessado para fazer a defesa do prefeito eleito em Brasília, mas foi negado também pelo ministro relator. Posteriormente, a Defensoria Pública da União também entrou com um pedido para intervir no processo como ânimos curios, que nós chamamos de amigo da corte, justamente para fazer a defesa e a sustentação oral do prefeito eleito também no recurso especial. Porém, a Procuradoria Geral Eleitoral foi contrária a este pedido e o ministro Sérgio Banhos também deu o seu voto, a sua decisão, dizendo que em processos eleitorais não cabia de forma alguma, ou seja, que era totalmente descabido, o pedido da Defensoria Pública da União, negando o pedido. Então, nós estamos agora aguardando tão somente a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, para que venhamos a ver como é que fica essa situação. Porém, de acordo com todos os julgamentos que estão ocorrendo, o que nós observamos, e pelos novos julgados que estão sendo feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral, Pesqueira ou Pernambuco já tem três municípios onde haverão eleições suplementares, Eu acredito, pelo voto de cada ministro, pela tendência de cada um dos ministros do TSE, que nós temos aí grandes chances de Pesqueira ter uma nova eleição suplementar. Nós não queremos, obviamente, que ocorram novas eleições suplementares. Nós estamos aqui fazendo uma análise técnica de que, de acordo com os recentes julgamentos e as recentes decisões do ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, há uma forte tendência de que Pesqueira, o recurso não seja provido, ou seja, não seita aceito, e em não sendo aceito, Pesqueira vem a ter, ainda este ano, nova eleição suplementar para prefeito. Um grande abraço, meu amigo, um grande abraço a você, a doutora Luca Elácio, ex-prefeita de Bonito, a Ricardo Heráclio, a população de Bonito, e a toda a população dos mais de 64 municípios que estão nos ouvindo nesse momento, inclusive a população de Pesqueira, que tem muito amor, muito respeito e muito carinho por você. Um grande abraço, que Deus e Nossa Senhora abençoe você em sua jornada. Estamos sempre à disposição. Forte abraço. Um grande abraço, Deus abençoe. Vamos ver se estamos aqui na verdade e aqui ele como advogado, eu sou um prudente, viu?